Música Eu entro em minha alma, vejo e ajo como o Criador. Eu entro em minha alma, vejo e ajo como o Criador, vejo e ajo como o Criador. Oito, um, quatro, quatro, um, oito. Oito, um, oito, um, quatro, quatro. Oito, um, oito, um, oito. Oito, um, quatro, quatro. Oito, um, oito, um, oito. Oito, um, quatro, quatro, um, oito. Oito, um, oito, um, quatro, quatro. Oito, um, oito, um, oito. 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 Oito, um, oito, um, oito, um, oito. Oito, um, oito, um, oito, um, oito. Oito, um, quatro, quatro, um, oito. 8, 1, 8, 1, 4, 4, 1, 8, 8, 1. Amém.